E eu já começo a edição de hoje falando que a polícia procura pelos homens, gente, que tentaram incendiar lojas no Calçadão em Rio Preto. Imagens mostram a ação dos criminosos e a Joyce Cremonese, que já está aqui comigo no telão ao vivo, tem as informações pra gente. Mas antes, eu quero desejar os parabéns pra Joyce, que hoje está completando aí mais um ano de vida. Então, felicidades, muitas bênçãos na sua vida, viu, minha amiga? Uma excelente noite pra você. Conta tudo sobre esse caso. Obrigada, viu, Rodolfo? Amém. Olha só, né? Câmeras do circuito de segurança de alguns estabelecimentos ali da região central de São José do Rio Preto, registraram um momento em que o grupo, pelo menos ali seis a sete pessoas, se reúnem em frente a um destes estabelecimentos. E parece que ali eles meio que conversando e dividindo, vamos dizer assim, as tarefas, né? Porque cada um sai pra um canto. Em outra câmera, é possível ver que um homem anda com uma tocha acesa e depois, então, a gente vê eles tentando atear fogo em alguns estabelecimentos na região central de Rio Preto. A ação não teve sucesso, exatamente porque as portas destes estabelecimentos têm aquele efeito corta-fogo. Então, eles não conseguiram, de fato, incendiar estes estabelecimentos. Com estas imagens, os comerciantes, então, ali da região central de Rio Preto, registraram um boletim de ocorrência e a polícia civil agora, então, vai investigar o caso e tentar identificar quem são essas pessoas aí que tentaram incendiar estes estabelecimentos na região central de São José do Rio Preto. A gente vê que eles estão encapuzados, alguns com coberta na cabeça, exatamente para não serem identificados, Rodolfo. São arroceiros, vândalos, porque fazer uma cena como essa, se prezar, prestar a fazer esse tipo de situação, é, no mínimo, pessoas que não têm o que fazer. A gente percebe na imagem, pelo menos, seis pessoas, seis indivíduos, tentando atear fogo em lojas no calçadão em Rio Preto. Por sorte, tinha todo esse sistema de proteção das portas e não conseguiram o que eles pretendiam. Então, a gente espera agora que essas imagens aí, que foram divulgadas, já estão rodando por aí, com certeza a polícia também já tem acesso, que essas pessoas sejam identificadas e presas também. Joyce, obrigado, viu, pelas suas informações. Uma ótima noite e aproveite o seu dia bastante.